Oi gente, e aí? Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta. Por que morar na Suíça? Eu vou dar sete motivos pelo qual você deveria querer morar aqui na Suíça. Começando mais um vídeo no canal Vida na Suíça. Motivo número 1. O país é multicultural. Aqui se falam quatro idiomas. O francês, o italiano, o alemão e o romanês. O romanês não se fala muito a menudo, então você não vai encontrar na rua, nos trens, no comércio, alguma pessoa falando romanês. Em geral, o italiano, o francês e o alemão. E o inglês? Mais ou menos uns 60, 70% da população jovem fala o inglês. Então você não vai ter nenhum problema de se comunicar. O suíço, em geral, eles são super cortês. Ele vai tentar te ajudar. Se você pedir uma informação e não souber o idioma do país, ele vai pegar o Google Tradutor e vai tentar traduzir o que você está falando para poder te ajudar. E se você fala o inglês, perfeito. Não vai ter nenhum problema. Porque normalmente no trem, nos ônibus, você encontra um jovem e, em geral, os jovens falam inglês. Então, aqui, para se comunicar, mesmo sendo em alemão um idioma um pouco mais difícil para nós brasileiros, você não vai ter problema. Você vai conseguir uma informação, você vai conseguir comprar alguma coisa, seja no supermercado, seja numa loja de departamento. Pode ficar tranquila com o idioma que... Não tem desculpa para não se comunicar, ok? Número um foi esse. Multicultural. Você vai escutar todos os idiomas dentro do trem ou dentro do ônibus. Não vai ter nenhum problema quanto a isso aqui na Suíça, ok? Número dois. Transporte público. O transporte público aqui na Suíça é 100% pontual. Você não vai chegar atrasado em nenhum compromisso em função do transporte público. O trem, o ônibus, o tram chega no horário determinado, marcado para chegar. No caso de houver uma nevástica muito forte, aí sim pode acontecer de o trem se atrasar um ou dois minutos. Mas se não for esse o motivo, você vai ter o trem no horário determinado para chegar. Normalmente nós baixamos um aplicativo. Nesse aplicativo você tem o horário de todos os transportes. Seja o trem, seja o tram, seja o ônibus. Ali você vê todo o horário, toda a programação do transporte. Então você não precisa de carro. Necessariamente você não precisa de carro. Por quê? Além de você poder utilizar o trem, você pode utilizar o ônibus ou o tram com o mesmo valor que você pagou pelo transporte. Então no ticket que você comprou no voucher, no valor que você pagou, você tem o direito de usar todos os transportes públicos durante aquele período. Normalmente as pessoas aqui compram o voucher, o ticket mensal. Então durante todo o mês você utiliza o transporte público e pode se locomover por toda a cidade com aquele valor. Então você não precisa de carro. E tem as suas vantagens, né? Porque com o carro você pode pegar engarrafamento, você tem que buscar estacionamento. E já com o trem você chega na hora, não precisa se preocupar em estacionar. Não precisa se preocupar com o retraso, né? Com o engarrafamento que pode ocorrer. Então o transporte público aqui na Suíça é realmente eficaz e é 100% seguro. Já que eu mencionei a palavra segurança, eu vou falar a respeito. A segurança será o tópico número 3. O motivo número 3 que você deveria cogitar, pensar em morar na Suíça. Aqui a segurança é algo muito importante. A Suíça é hoje um dos países mais seguros da Europa. Você pode estar tranquilo com a sua família correndo na rua às 5 da manhã. Você pode estar tranquilo com a sua família ao parar no sinal vermelho com o seu carro com a janela aberta. Você não precisa estar preocupado em pegar o seu telefone na rua pra falar com alguém. Você pode estar tranquilo. Nenhum problema vai acontecer com a sua família ou com você se você tiver uma dessas atitudes. Eu não vou dizer com isso que não existe casos de furto, pequenos roubos. Sim, acontece como em todo o país do mundo. Mas nada significativo. É algo muito pequeno. É uma porcentagem muito minúscula. Então a Suíça é um país 100% seguro. Você pode estar tranquilo. É normal quando eu vou trabalhar às 7 da manhã ver crianças de 5, 6 anos indo pra escola sozinhos. Você vê eles caminhando na rua. Eu muitas vezes paro assim. Meu Deus, como possível essa criança vai pra escola sozinho? Deve ter mais ou menos 5, 6 anos. Às vezes vão em grupo de 2 ou 3. Ou às vezes não. Uma criança sozinha às 7 da manhã indo pra escola. Isso é habitual aqui na Suíça. Não se assuste e não se preocupe. Segurança 100% fiável aqui na Suíça. O motivo número 4 seria a estabilidade econômica. A economia na Suíça é algo levado muito a sério. Agora, com a pandemia, depois de todo esse reboliço, então a coisa ficou um pouco, sabe? Um pouco balançada. Mas, de uma maneira geral, a economia na Suíça é algo muito forte. É algo muito estável. A previsão dos especialistas para o próximo ano são de 2% de inflação. Mas, mesmo assim, mesmo sendo uma inflação baixa de 2%, as pessoas estão um pouco apreensivas. E os economistas estão aí mexendo nos pauzinhos pra ver se consegue frear todo esse caos que a pandemia provocou na economia de todos os países do mundo. Então, a economia, a estabilidade econômica é algo muito considerável aqui na Suíça. O quinto motivo seria as estações do ano. O clima. Aqui na Suíça, bom, aqui na Suíça não. Tô falando da Suíça exatamente, mas a Europa, de um modo geral, as estações do ano são bem marcadas, são bem determinadas. Você percebe quando é inverno, claro. Aqui na Suíça não tem como não perceber. Mas quando é inverno, quando é verão, quando é primavera, quando é outono, você tem realmente as estações do ano ali pra você praticar o teu esporte preferido em cada estação. Por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou carioca, né? Então, no Rio é calor, é calor o ano inteiro. Eu não sabia no Rio quando era inverno, quando era verão, quando era primavera. Não, eu não sabia. Eu ia na praia, fazia um sol de 35 graus em pleno inverno. Havia verão que chovia o mês inteiro. Então, no Rio, tinha, né? Tem calor e chuva. Só isso. Então, eu sei as estações porque eu aprendi na escola. Não porque eu vivia, vivenciava cada estação. Não por esse motivo. E aqui na Suíça é bem determinado. Outono é a estação que eu mais gosto. Você vê as folhas caindo. É tudo aquele marrom, né? Fica tudo naquela cor marrom. As folhas. É, você sente o ar. Fica diferente o calor do... O frescor da estação. Realmente, é bem marcado. O que eu menos gosto aqui na Suíça é o verão. Quando chega o verão, que são apenas 3 meses, você tem sol, 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 de verdade, durante 3 meses. Mas, eu não gosto muito de sol. Eu não sou muito amante do sol. Então, chega no verão, ok, eu me desfruto. Eu aprendi a dar valor ao sol porque logo nos demais meses eu não vou ter esse calorzinho. Então, eu aprendi a valorizar o sol. Valoriza o sol que você tem aí no seu país. Eu aprendi, mas não é a minha estação preferida. O verão não é a minha estação preferida. Mas, o quarto motivo seria esse. Você ter o prazer de vivenciar todas as estações do ano. E aqui na Suíça, isso sim é possível. O sexto motivo seria a limpeza. Aqui na Suíça, é obrigatório a reciclagem do lixo. Em todas as casas, a família já começa a ensinar as crianças a reciclarem o lixo desde pequena. E nas escolas também. Se você for em qualquer escola pública, você já vai ver aí o lixo todo separado. Papel, cartão, plástico, garrafa pet, né? Está tudo aí separadinho. Então, a criança sai de casa, onde já tem o ensino básico da reciclagem, e chega na escola, é obrigada a praticar a reciclagem. Então, a família já tem como lema reciclar o lixo. Então, isso é algo que já vem desde pequenininho. Você já cresce com aquela mentalidade, com aquele comportamento. Dificilmente você vai encontrar um papel de bala, uma caixinha de cigarro jogada no chão, ou no ônibus, ou no trem. Dificilmente. Em todas as paradas de ônibus, existem cesta de lixo. A cestinha, né, de lixo, pra você jogar o que tem que jogar. E separado, tem a parte de baixo pro lixo, e a parte de cima, se você for fumante, pra você jogar a guimba do cigarro. Você não tem nem desculpa pra jogar a guimba, o toquinho do cigarro, no chão. Na própria lixeira, tem a parte de cima, que é pra você colocar o resto, né, a guimba do cigarro. Então, você não tem por que jogar no chão. Algumas vezes você encontra aqui, principalmente nas estações de trem, chiclete. Você encontra chiclete no chão. Mas, não é uma coisa muito a menudo, mas você pode encontrar. É a única coisa que você pode encontrar no chão, aqui na Suíça, são chicletes jogados, né? Em geral, lixo, papel, não. A limpeza aqui funciona. É levado muito a sério. O sétimo e último motivo seria o salário. Ah, antes de falar do salário, aproveita agora, se você todavía não está inscrito no canal, vai, desce aí, aperta o botãozinho vermelho, se inscreve no canal, vem fazer parte dessa família comigo e conhecer a Suíça, tá bom? Tô esperando por você, vai lá. Então, vamos ao sétimo motivo, o salário. A Suíça, como todos que me acompanham já sabem, é um país onde o custo de vida é alto. A Suíça é um país caro. Não tenha dúvida quanto a isso. Ah, a Suíça é muito cara. Sim, é verdade. A Suíça é muito cara. Mas, todavia, entretanto, você recebe um salário digno. Você recebe um salário justo. Todos os trabalhadores ganham um salário onde ele possa ter uma vida digna. Sim, eu ganho bem, sim, porque eu tenho que comer bem também. Assim de claro. É uma vida cara? É. Mas você ganha para ter uma vida cara. Você ganha o dinheiro suficiente para ter uma vida digna. Todas as pessoas comem o que precisam comer. Todas as pessoas podem utilizar o transporte público. Todas as pessoas podem ter um carro. Mais caro ou mais barato? Ok, mas podem ter um carro. As que não têm um carro é porque não querem ter. Não porque não possam comprar. Mas porque optaram em não dirigir. Então, o salário aqui na Suíça é proporcional ao custo de vida que você tem. Não tem essa desigualdade que acontece muitas vezes no Brasil. Um aqui e outro aqui. Não. Na Suíça estão mais ou menos todos no mesmo patamar. Claro, há pessoas muito ricas e há pessoas menos ricas. Mas não é o caso de pessoas ricas e pessoas pobres. Não. A pobreza não existe aqui na Suíça. Não existe uma pessoa pobre. Há casos de pessoas que têm alguma dependência química. Essa pessoa, sim, não tem uma vida mais ou menos proporcional ao país. Mas porque ela está passando por esse problema, por essa dificuldade. No caso, essas pessoas todas são ajudadas pelo Estado para ter uma condição de vida favorável. Não morrem de fome, não estão na rua, dependendo do auxílio de outras pessoas para comer. Claro? Então, o salário aqui na Suíça é digno. Te possibilita a ter uma condição de vida maravilhosa. Eu amo esse país. Eu vivo aqui. Vão fazer mais ou menos 12 anos. Eu tenho meu trabalho. Eu vivo do meu trabalho. E realmente é muito gratificante você chegar no final do mês ou no final da semana e ter o seu dinheiro, o seu salário. E poder fazer com ele exatamente tudo o que você quiser. Ou quase tudo. Dependendo do que você queira, né? Então, o salário aqui na Suíça é proporcional ao custo alto de vida que se tem aqui na Suíça. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu, nesse vídeo, enumerei sete motivos. Mas, se vocês quiserem saber mais alguns, eu posso fazer um segundo vídeo falando de mais alguns aspectos. Então, eu posso fazer um segundo vídeo falando a respeito de outros aspectos, no caso que vocês se interessarem. Tá bem? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, deixem um comentário e um joinha pra mim, tá? Então, vamos aos beijos. Eu vou mandar beijinhos pra todas as pessoas que deixaram um comentário no meu último vídeo. Vamos lá? Hoje, vamos começar por um menino. Porque no vídeo passado, começamos por uma menina. Hoje, por um menino. Cada semana, nós vamos trocando. Uma semana, uma menina. Outra semana, um menino. Tudo bem? O primeiro menino é o Michael. Um beijo, Michael. Um beijo, carinho. Tudo junto e misturado. É um canal aqui no YouTube. Um beijo, minha linda. É uma brasileira. Tá? Vai lá conhecer o canal dela. Letícia Ramos. Um beijo, Letícia. Aline Santos. Um beijinho, Aline. Maris Félix. Um beijo, Maris. Manimelo. Um beijinho, meu amor. Apareceu, hein? Tava sumidinho, hein? Quésia. 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 Um nome bonito. Quésia Patrícia. Um beijo, Quésia. Um beijo, carinho. André Amaral. Um beijo, André. Um beijaço. De dois espécies. Eu vou lá dar uma olhadinha. Eu acho que é um canal aqui no YouTube. Eu não vi, mas eu vou lá xeretar. Depois eu conto pra vocês. É novo no canal. Seja muito bem-vindo. Um beijo, meu amor. Sônia e Sanzo. Também é nova no canal. Seja muito bem-vinda, Sônia. Um beijaço. Eu vou fazer um pedido pra vocês. Eu fiz uma enquete lá na aba comunidade e eu preciso saber a resposta de vocês. Se você tiver um tempinho, vai lá, responde pra mim, por favor, que eu estou precisando saber. Tudo bem? Tamo junto? Ok, então, pois nada. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero vocês no próximo vídeo, segunda-feira, às seis da tarde. no horário de Brasília. Se você não estiver inscrito, por favor, se inscreva no canal e me deixa um joinha, tá bom? Um beijaço no fundo do coração. Tamo junto. Gratidão. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho